Fala meus queridos, presta atenção, com esse programa que eu vou te ensinar, você vai aprender a calcular a sua rescisão trabalhista em 5 minutos sem pagar nada. Então, fica comigo até o final. Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. E hoje, aqui no nosso Dica Trabalhista, eu vou ensinar para você, trabalhador, um programa em que você vai conseguir calcular a sua rescisão trabalhista em 5 minutos sem pagar nada. Não precisa fazer nem o cálculo, é apenas entrar no programa, preencher as informações que você vai conseguir fazer o cálculo da sua rescisão trabalhista. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, pessoal. Olha que conteúdo top, deixa o like, compartilha para todos os trabalhadores. Todo mundo tem que saber fazer ali o cálculo de quanto que vai receber na sua rescisão. Então, não come bola, deixa o like para que este vídeo possa chegar para outras pessoas. Aproveita também, se inscreva no nosso canal. Aqui postamos diariamente dicas sobre os direitos trabalhistas, então não perca nenhum conteúdo. Se inscreva no canal, já aproveita também e nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Galate Advocacia e no nosso TikTok, Rodrigo Galate ADV. Pessoal, para a gente fazer esse cálculo em 5 minutos, fácil, tranquilo, qualquer trabalhador pode fazer, vamos aqui para a tela do meu computador. Pronto, meus queridos, chegamos aqui na tela do meu computador. Hoje eu vou fazer um pedido para os meus inscritos de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Por que, pessoal? Com o advento da Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, os sindicatos não homologam mais a rescisão dos trabalhadores. Isso quer dizer que antes, antes da vigência da Reforma Trabalhista, o trabalhador lhe era dispensado e a empresa tinha que levar a rescisão dele para ser conferida. Homologada seria a ideia de conferência, de conferir. Então, a empresa pagava a rescisão para o empregado e o empregado tinha a conferência, a homologação da sua rescisão pelo Ministério do Trabalho ou até mesmo pelo sindicato da categoria. Então, o trabalhador tinha uma segurança. Ele tinha ali a sua rescisão trabalhista conferida pelo Ministério do Trabalho, pelo sindicato e saia ali com alguma certeza, com alguma convicção de que o valor pago estava certo. Entretanto, hoje, com o advento da nova lei, o trabalhador não tem essa possibilidade, não tem mais a existência do sindicato ou do Ministério do Trabalho para homologar a sua rescisão. Logo, você, trabalhador, vai ter que aprender a se virar. Não tem outro jeito. Por isso que é extremamente importante que você compartilhe este conteúdo para mais pessoas porque este programa que eu vou te passar, que eu vou te ensinar, você consegue fazer o cálculo gratuito sem pagar nada. Nada. Não precisa saber de matemática, não precisa saber de lei trabalhista, nem de cálculo trabalhista. Apenas seguir o meu passo a passo que eu vou te passar. É a única coisa que você precisa saber. Então, pessoal. Então, pessoal. Compartilhe este vídeo porque este conteúdo é muito, muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beleza, meus queridos. Vamos aqui para a tela do meu computador. Eu montei aqui um funcionário, um empregado hipotético, que é o seu João, para a gente poder fazer os cálculos da rescisão dele. O seu João, ele foi admitido no dia 2 de fevereiro de 2019, foi demitido no dia 30 de dezembro de 2018. A dispensa dele foi sem justa causa. O salário dele é R$ 1.500. O aviso prévio dele foi trabalhado e ele tem uma férias vencida. O que seria essa férias vencida? Ele tem uma férias que ele não tirou uma férias na casa. Então, uma vez que ele foi dispensado, a empresa vai ter que pagar a rescisão dele. Beleza. Vamos aqui, então, agora para o nosso site. Como que você, trabalhador, vai fazer? Você vai colocar aqui no Google e vai escrever o seguinte. Cálculo exato rescisão. Desse jeitinho. Dá a entra. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Fica tranquilo. Cálculos trabalhistas. Clicou nos cálculos trabalhistas, você vai clicar aqui no primeiro. Recisão de contrato de trabalho CLT. Vai cair nesta tela. Você vai preencher as informações com base na sua situação de empregado. Aqui, data do início da relação de trabalho. Quando que o empregado foi admitido? No seu João? Dia 2 do 2 de 2019. Então, eu vou colocar aqui. Dia 2 de fevereiro de 2019. Beleza. Data final da relação de trabalho. Quando que ele foi demitido? É, aqui, na verdade, pessoal, tivemos um probleminha que eu troquei. Na verdade, aqui é 30 do 12 de 2019, tá? Vou corrigir lá. 30 do 12 de 2019. Não 2018. Beleza. Agora sim. Deu aqui mais ou menos 10 meses de contrato de trabalho. Beleza. Motivo da rescisão. No caso aqui do seu João, foi a dispensa sem justa causa. Então, eu vou colocar aqui. Dispensa sem justa causa. E vou clicar aqui em continuar. Beleza. Caiu nessa tela, vai perguntar. Valor do último salário. Aqui, no caso do seu João, o valor do último salário dele foi R$ 1.500. Então, eu vou colocar aqui R$ 1.500. O aviso prévio do seu João, como que foi? Aqui, no caso, o aviso prévio dele foi trabalhado. Então, eu vou colocar aqui aviso trabalhado. Tá vendo que tem a opção aviso indenizado? Se o seu aviso foi indenizado, você coloca indenizado. Se foi trabalhado, você coloca foi trabalhado. Número de filhos. Aqui, o seu João, ele não tem filhos, tá? E aí, eu vou dar aqui em continuar. Beleza, pessoal. Saiu aqui o nosso cálculo. Veja. O site faz o cálculo da admissão. A gente preenche as informações. Então, eu coloquei admissão 2 de fevereiro de 2019. Demissão 30 de dezembro de 2019. A dispensa foi sem justa causa. O salário, o aviso trabalhado. E aqui passa. O valor a ser pago de rescisão está aqui. Aí vem bem legal. Observação. Além do valor da rescisão, o empregado tem direito à multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia. Olha que legal, pessoal. Veja. Aqui ele faz o cálculo para você da sua rescisão. Mas, além desse valor da rescisão, você que foi dispensado sem justa causa, tem direito a sacar o FGTS. E sacar também a multa dos 40% do FGTS. E, no caso, se tiver o tempo de trabalho necessário, você também vai pegar o seguro-desemprego. No caso do seu João, como é a segunda solicitação dele no seguro-desemprego, ele tem 10 meses de contrato de trabalho, ele vai pegar o seguro-desemprego, vai pegar o FGTS. Pessoal, beleza. Fiz o cálculo. O que você vai fazer? Vai descer aqui e vai clicar. Você pode dar aqui CTRL-P. E vem aqui toda a memória de cálculo. O que você vai fazer? Eu vou colocar para cá. Eu vou dar aqui em imprimir para a gente ter isso guardado em PDF. E vou deixar aqui na minha área de trabalho. Porque eu vou fazer o cálculo com vocês. Eu vou... E vou deixar aqui na minha área de trabalho. Está aqui o cálculo. Vou abrir. Vou conferir com vocês. Está aqui, pessoal, o cálculo do valor devido. Aqui vem toda a memória de cálculo. Tudo como que ele chegou nesse valor devido. Tem aqui calculado certinho o valor do saldo de salário, o valor do décimo terceiro, as férias. Tudo calculado, tudo certinho. E aqui, ao final, o total líquido a receber. Ele já também faz o cálculo dos descontos. Pessoal, este cálculo aqui é um cálculo estimado. O que isso quer dizer, doutor? O que der aqui eu vou receber da empresa? Não. Qual que é a ideia aqui? Você pega esse documento, você imprime e leva na sua rescisão. Chegando na rescisão, você vai conferir para ver se os valores batem. Veja, doutor, o valor que tiver aqui vai ser o valor que eu vou receber na rescisão? O valor é exato? Vai bater tudo? Não, pessoal. Pode ser que na sua rescisão tenha algum desconto de vale transporte. Pode ser que na sua rescisão tenha algum desconto de alguma verba que você, de fato, tem que devolver para a empresa. Um vale transporte, um vale alimentação, alguma coisa do tipo. Então, aqui é para você ter uma ideia de quanto que você vai receber. É uma estimativa para você chegar na rescisão com algum documento, com alguma base para você acompanhar ali o teu TRCT. Antes, quando você tinha um sindicato para fazer isso, agora você não tem. Após pegar os documentos da sua rescisão, você fazer mais ou menos um cálculo. Tá, doutor? Mas e aí? E se tiver alguma divergência ou eu quero saber como que esse site fez esses cálculos? Pessoal, eu já fiz um vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, onde eu ensino você, trabalhador, a fazer o cálculo passo a passo. Doutor, eu não quero apenas saber o valor, mas eu também quero aprender a calcular. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, onde eu te ensino o passo a passo de calcular todas essas verbas que o site faz. Saldo do salário, décimo terceiro, férias, tudo bonitinho. Só ir lá assistir o vídeo que você vai aprender a fazer este cálculo aqui que o site fez. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.